ALEJANDRO! Seu coração não quer saber de imagem Tá machucado de outros amores Espedaçados Deixe eu abrir a porta do seu peito Juntar os cacos E jogar pela janela Limpar todo o seu passado Não vou desistir tão fácil de você Você pode um dia se arrepender De tá me bloqueando em seu pensamento O teu olhar desperta a chance pra nós dois Vamos se resolver, não deixe pra depois Vem cá me dar amor Vem cá me dar amor Faz uma figa aí pra mim Pra ela me dar um beijo e morar comigo agora Faz uma figa aí pra mim Pra minha mãe ganhar uma nora Faz uma figa aí pra mim Pra ela me dar um beijo e morar comigo agora Faz uma figa aí pra mim Pra minha mãe ganhar uma nora Não vou desistir tão fácil de você Você pode um dia se arrepender Você pode um dia se arrepender De tá me bloqueando em seu pensamento O teu olhar desperta a chance pra nós dois O teu olhar desperta a chance pra nós dois Vamos se resolver, não deixe pra depois Vem cá me dar amor Vem cá me dar amor Vem cá me dar amor A minha mãe ganhava nora Obrigado! Vem cá me dar amor Vem cá me dar amor